E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Mano, hoje eu tô muito de boa porque galera, é o seguinte Hoje eu vou trollar um amigo meu, é mano, eu vou trollar um amigo meu Mas Mike, por que cê vai deixar ele na BR? Eu já vi no título aí que cê vai deixar seu amigo na BR Galera, eu não tenho nada pra fazer, então eu vou trollar algum amigo meu É sério mano, eu tô desse jeito, sabia? É mano, o negócio tá ficando feio aqui mano Daqui a pouco alguém tem que me internar porque eu tô trollando demais os outros Mano, é, vai ser desse jeito, mas é o mesmo negócio E bom, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na casa de um amigo meu, do Bruno, ele tem uma CB1000 Só que dessa vez mano, ele não vai comigo, eu vou falar pra ele junto comigo na garupa da XJ E eu vou pedir um favor pra ele, vou falar, ó Bruno, eu tenho que ir lá na super casa pra buscar o super cano Quem das antigas lembra da super casa e do super cano? Super cano é um super cano que eu fiz pra colocar no escape da XJ E realmente o super cano ficou lá na super casa, na super casa, entenderam? Aí eu vou fazer o que? Eu vou chamar ele pra ir lá comigo, pra me ajudar E vou trollar ele, mano Vamos ver a reação dele na hora que eu trollar ele É lógico que depois passar um tempinho, eu busco ele, né coitado? Porque senão o moleque vai ter que vir lá de longe, até na casa dele a pé Aí ele vai ficar muito chateado comigo, mano, muito chateado mesmo Bom, então vamos lá agora, eu vou ligar pra ele Vou pedir pra ele ir lá comigo me ajudar E a gente vai lá na casa dele, vai buscar ele E colocar ele na garupa da XJ Mano, eu quero ver a reação do Bruno, porque ele é mó nervosinho assim, sabe? Daí eu vou pegar e vou dar um migué nele Vou ó, vou deixar ele na BR a pé, mano Vou falar que é igual as interesseiras Vou falar bem-vindo, mano, você é a interesseira aí, ó Bruno E hoje você vai ficar a pé, mano Mano, ele vai ficar muito bravo, muito bravo mesmo Então não esquece, deixa o like Vamos fazer esse vídeo aqui passar de 100 mil likes Lembrando que 5 e meia da tarde tem outro vídeo aqui no canal Então ativa o sininho de notificações aí Pra você ficar antenado em todos os vídeos que sair, beleza? Bom, vamos ligar aqui pra ele agora Pra ver se ele vai lá comigo E daí se ele aceitar, a gente vai lá na casa dele Busca ele e leva lá pra super casa Mano, ele vai ficar muito bravo Vamos lá, vamos ligar pra ele Eu não posso deixar aqui, senão vai aparecer o número dele Tá chamando Tá chamando Fala aí, tio E aí, Bruno E aí, boa? De boa e cê? De boa e bom Aí sim, moleque Ô, deixa eu te falar Você tá fazendo o que aí agora? Editando uns vídeos aqui, tio Mó correria É Tá muito corrido e agora? Você pode sair um pouquinho? Ah, depende, tio Se for bem rapidão mesmo Não precisa voltar rápido Você lembra lá daquele super cano Que eu fiz a experiência no escape da XJ uma vez? Super cano? Que eu coloquei no escape, lembra? Da casa lá que eu aluguei Aquele bem grandão É, aquele lá mesmo Eu queria ir lá buscar ele Tá lá naquela casa Só que tipo assim Ele é bem grande Não dá pra trazer sozinho na moto Você não quer ir lá comigo Pra você me ajudar a trazer? Mas dá pra trazer na moto, sei É, se você tiver na garupa Você coloca ele debaixo do braço E não é bem que vem Ele é muito grande, mano Que selou Mas só colocar ele debaixo do braço, né, fião? Mas se for leve, eu trago É Então vamos fazer assim Eu vou ir na sua casa, então Ah, passa aqui, então Marcelo, a gente olha Tô indo agora, mano Então tá Beleza? Beleza Então beleza, tô indo aí Bom, galera, vocês viram que eu liguei pra ele E ele vai lá comigo, mano Então Tô indo lá agora Chegando lá Eu volto aqui com a câmera pra vocês Vou fingir pra ele que eu tô gravando o dele, vroga Eu tô sempre gravando Então é desbaratinado pro Bruno Ele não vai nem imaginar Que não vai trollar ele, mano Então vamos lá na casa dele agora Tá vendo foto de homem, Bruno? É do Paulo, meu personal, mano Você não tem vergonha na cara, não? É bonitão ele, né? Aqui na sua casa você fica vendo foto de homem É bonitão ele, mano É o Paulo Você tá de brincadeira comigo Acabei de chegar aqui no Bruno E igual falei, mano Ele vai lá comigo na super casa Pra gente pegar o super cano E voltar o super cano pra XJ6 Aquele super cano bem grandão, sabe? E nós vamos ter que carregar em dois, mano Isso aí Já tá seco O que nós faz? Pega Você vai na garupa Vai na minha garupinha Tá E você coloca o super cano debaixo do braço E nós traz e já é Mas ele é grande, tio Mas cabe, relaxa Não é meio desengonçadão assim, mas cabe Se ele cair, problema é teu Não, relaxa Tudo sob controle Comigo tá tudo sob controle Beleza, então Então tá certo Então, galera, a gente tá indo lá agora Pra pegar o super cano E dar um jeito nesse negócio Beleza? Vamos lá, Bruno Porque senão vai anoitecer Daí o vídeo vai ficar horrível Partiu Você tem capacete, né? Eu tenho O seu capacete é igual o meu É, só que o meu tem essa viseira monstra aqui, ó Nossa, Bruno, você é muito alta Não caga a câmera Não caga a câmera? Bora Bora Partiu Nós já tá aqui na região da super casa, galera E o Bruno tá na garupa Que tudo felizão Tá filmando um vídeo ali Pro canal dele Não tá entendendo nada, coitado Nada, nada, nada E vamos indo É lá na frente, mano É uns dois quilômetros pra frente aqui Talvez eu tenha que cortar o vídeo Porque vai demorar Eita, pega Vai passar reto É aqui, mano Oi? Oi? Debaixo do braço, mano Oi? Como é que você vai correr Com o braço aqui na porta? Não, daí não vai mais de boa Será que eu vou lá ver? É aqui, ó O chãozinho tá até ali, fi Cadê o super casa? Hã? Cadê o super casa? Vamos ver Vou perguntar pra ele Opa Aquele cano que eu trouxe aqui Aquela vez lá Ficou aí? Ficou Vai ficar pra trás Deixar a moto no jeito Rapaz, tem um monte de negócio Olha lá o super cano, meu Deus do céu Tá ali, Bruno? Tá indo pra casa Vou levar ele pra casa É o beleza Vai levar ele Valeu, hein? Bora, Bruno Obrigado, hein? Hã? Coloca aqui, ó Debaixo do braço Aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui Coloca aqui, ó Debaixo do braço Vai sujar Vai sujar Vai sujar, meu Deus Vai sujar, vai sujar, eu Então faz o seguinte, ó Me encontra lá naquele posto Lá do Sincão, beleza? Não, não, não 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 Você tá fazendo academia Você precisa caminhar um pouco Olha, cara Olha 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 Relaxa, tio Não é as interesseiras, não Relaxa, Bruno Falou, Bruno Não, você me espera lá no posto Eu vou te esperar lá Falou, Bruno Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou pegar Eu vou lá no posto de gasolina Vamos dar um gelo nele Eu não vou pegar e deixar ele aí Eu vou buscar ele Mas você tem que se inscrever no canal também Não esquece de se inscrever Beleza E eu vou pegar Vou lá no posto Vou tomar uma coca E eu pego em volta Nossa, firmeza, mãe Você sai de casa Pra querer ajudar o cara E ele me dá uma dessa Entendi Deixa eu ver se o meu telefone pega aqui E ele abandonou, minha mãe Olha, sumiu na curva, velho Eu não tô acreditando Ele sumiu, mano Ele sumiu, louco Vou ligar pra ele agora Vai voltar Como é que eu vou embora, rapaz? Ih, não chamou Coitado do Bruno, né, gente? Então vamos lá Deixa o Bruno ali um pouco Vamos lá tomar uma coquinha Galera, parei aqui no posto Tô comendo um pão de queijo aqui Enquanto o Bruno assiste esse vídeo, né, Bruno? Tô aqui de boa comendo um pão de queijo Tomando aqui, ó Um todinho E o Bruno lá Coitado do Bruno Depois eu vou pagar um todinho pra ele, galera Hum, tá muito barulheiro aqui Mas todinho Tá bom, hein, mano? Tá xj ali, moleque O xj tá ali, ó De boa Só esperando Mas ir lá buscar o Bruno E o Bruno lá bravo Então vou terminar aqui de comer meu pão de queijo E tomar meu todinho E a gente vai lá E busca o Bruno Porque senão o Bruno vai ficar muito bravo com nós, né, mano? Também não vira Deixar nosso amigo voltar a pé, né, galera? Então, vamos terminar aqui E a gente já volta pra buscar ele Não esquece Se você gosta dessa estrolagem Se inscreve aqui no canal Que é muito importante, beleza? Bom, galera Tão voltando agora A estrada que ele deixou o Bruno na pé Tô vendo a Coca lá no posto Bem tranquilo Vamos ver aonde que ele já deve estar, né? Ou ele pediu a carona pro tiozinho da chácara Ou ele pegou E tá vindo a pé Então, um dos dois Vamos até achar que era pra ver Se não encontra ele Meu Deus Mano, deu duzentos Eita, amiga Deu duzentos, mano Cê é doido Deixa eu ir mais devagar Esse mano vai se matar Opa, opa, opa Olha ele Ele deve estar vindo a pé Olha lá Ai, que dó, mano Balançando o capacete Coitado, mano Ele tá até de cabeça baixa, mano Vai pedir ajuda de novo Ué, eu fui lá comprar uma Coca, mano Eu fui lá comprar uma Coca É pilantragem isso aí Cadê o Super Cano? Ó, Super Cano Eu joguei lá pra cima Eu ia ficar fazendo o que eu trouxe É porque que cê não trouxe, mano Eu já vim de carona Até aqui Você pegou carona? O busão não vem nunca Você pegou carona? O que? O celular não pega? Não, tem que ir lá buscar o cano Eu não vou levar mais cano não, mano Não vou É que eu acho isso aí Tô a meia hora aqui, ó Me lascando Eu tô tomando coquinha Relaxa, mano Foi só brincadeira Eu vim te buscar, pô Eu não sou interesseira não, Pipe Pra você ficar deixando jogado assim Mas eu não falei que cê é interesseira Ah, não, né, não Eu não Você vai dar uma volta de CD mil comigo também Você vai ver Vai, vamos vazar? Não, mas tem que ir lá buscar o cano, Bruno Arruma outro trouxa pra vir Eu não vou vir não Você não vai querer ir lá comigo? Não Ó, ia, Bruno Agora eu quero ver você sair daqui sem eu Você não sai Quero ver você ir embora Por quê? Ah, eu não vou Vai grudar aí, tá com medo, né? Lógico, eu sou só Você tem que pedir pros caras se inscrever no canal também Aham, beleza E você tá filmando ainda isso aí É lógico? Beleza Eu respiro filmando? Vambora, cara Você vai ficar desse jeito da moto Você tá me oprimindo Você vai deixar eu aqui de novo? Eu não vou deixar não Eu só fiz uma brincadeira com você Você perdeu Eu tô super dando agora Abandonei No carro do cara nem cabia Não vamos passar nunca Como é que eu ia sumir embora com essa troca? Tá bom, vamos, Bruno Você não vai Eu vou só isso É só isso? Ah, nunca aí você não Então vai Deixa eu Nossa Você ia pegar o ônibus? É lógico Que decadência ainda Da CB1000 pro busão, hein, Bruno É a sua cara Então vamos, então Ah, mano, super cano Ah, quem é super cano? Vambora, vai Vambora, bora, bora Tem que ir lá buscar Não Eu não vou trazer Onde você jogou? Eu não vou trazer Você vira, procura agora Tá bom, mas eu vou lá sozinho, então O bonito tá? Só então Ah, agora eu não tenho Ué, Bruno Ué, Bruno Você tá agarrado aqui em mim, Bruno? Que medo que é esse? Quero ver eu ficar Falei pra você que foi só uma brincadeira Que brincadeira Brincadeira de maldito Oi Mas eu caí Ué, vamos vazar então Depois não é busca esse cano Não, entende E se inscreve no canal aí Quem gostou Que que foi, Bruno? Vai postar esse vídeo Não, imagina Jamais vou postar esse vídeo, Bruno Relaxa Nunca Na vida Nem vou pedir 100 mil likes nesse vídeo Se vocês quiserem Que eu trolo ele de novo Imagina Relaxa, mano Relaxa Ah, achei jatão E ele deu fim no super cano Nem nem ele sabe onde deixou, mano Não quer voltar comigo Vai lá buscar Ficou bravo, hein, mano Ficou bravo Ficou bravo E já eu volto com vocês Beleza? Ficou bravo Mano Mano Mano, cara Você tá bravo ainda? Não, tô não Por que que você tá bravo ainda? Já passou Já passou? Deixa você ir comigo, tio Deixa você ir comigo Mano, eu voltei Eu podia ser pilantra De ter vazado, gente Ainda bem que você voltou Menos mal Se você não volta Seria pior, tio Se você não volta Seria muito pior Relaxa E acho que é legal Ficar abandonando os outros Você vai ver o dia Que alguém deixar você, apê Aí eu quero ver Aí eu quero ver Será? Deixa nada É? Então tá bom Então tá bom Ficou bravo Beleza Bom, galera Bruno Relaxa, Bruno Relaxa Foi só uma brincadeirinha Beleza E lembrando Quem não foi inscrito no canal Se inscreve aqui agora Pra você acompanhar Os próximos vídeos Lembrando que 5 e meia Sai outro vídeo aqui no canal Então já fica ligadão E ativa o sininho de notificações Beleza? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Fala até a próxima, Bruno Vai, Bruno Quem mora até a próxima, tio Tá mancada Tem que ser E até a próxima, hein É nóis Valeu Fui E aí Tchau, tchau. Tchau.